Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, quarta-feira fria em São Paulo, Garoenta, tipicamente paulistana. E nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo, como fazemos já há tantos anos. O programa Câmera Aberta Sindical, ele trata de vários assuntos, porque o programa ao vivo é assim mesmo. Agora, tem sempre um eixo, que a gente trabalha em torno desse eixo, discute em torno do eixo básico do dia. E hoje nós vamos tratar da luta dos bancários, das mobilizações bancárias e da greve que está acontecendo em âmbito nacional. A categoria tem data base em 1º de setembro, é uma categoria que tem tradição de lutas, é uma categoria que faz greves fortes, porque o patronato do lado de lá é carne de pescoço. Negociar com o banqueiro não é mole, porque é um segmento que é hegemônico hoje na economia mundial. Todo mundo sabe os problemas que o capital financeiro vem provocando no mundo, gerando crises. E depois os estados têm que pagar as críticas que eles geraram, ou seja, o povo tem que pagar. E eles não, na negociação coletiva com os trabalhadores, eles criam muita dificuldade em abrir mão de uma parcela mínima ainda dos seus lucros, que são exorbitantes. Então nós vamos falar hoje do setor financeiro, falar da greve dos bancários, das razões dessa greve. Com quem que nós vamos falar? Vamos falar com o dirigente sindical, o Ademir Virdecker. Acho que acertei o sobrenome dele. Ademir Virdecker, que ele é diretor de imprensa da Contrafia, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Ademir, obrigado pela sua presença, você sempre é generoso, vem aqui ao nosso programa. E também vamos conversar com uma economista, Regina Camargos. A hora que vocês virem ali, o Camargos não é erro de ortografia, não, é que o sobrenome dela é Camargos mesmo. Ela é economista e responde pela subseção do Diese na Contrafi CUT. Antes de começar o programa, eu quero chamar para a gente passar um vídeo rapidinho aqui, de dois ou três minutos, aqui no Câmara Aberta Sindical, a respeito de um líder bancário recentemente falecido. que foi o Luiz Guchiquem. Luiz Guchiquem, que foi um histórico líder bancário, um valoroso combatente das causas dos trabalhadores, foi ministro também e esteve aqui em 2009 num programa em que nós reunimos o Luiz Guchiquem, o Walter Barella, que foi bancário e presidiu o Diez na época das grandes lutas bancárias, e o Ernesto Izumi, que é o atual diretor de comunicação do sindicato. E por que nós estamos falando também, mostrando a imagem do Guchiquem, recentemente falecido? Para prestar homenagem à sua memória, porque ele foi achincalhado quanto ministro, foi acusado de forma leviana, nada foi provado, ele foi inocentado em todas as instâncias, mas enfim, é claro que aquilo doeu, ele já era doente, já tinha câncer, eu não quero crer que isso tenha levado ele à morte, etc., porque ele era um homem forte nas suas convicções, era moralmente forte, mas de todo modo, foi mais um linchado no tribunal midiático brasileiro, que cansa de fazer isso todos os dias em nosso país. Então, aqui, em respeito à memória do Guchiquem, vamos passar o vídeo rapidamente, ok? O ex-ministro do governo Lula e sindicalista Luiz Guchiquem faleceu dia 13 de setembro, aos 63 anos, vítima de um câncer. Guchiquem foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, entre 1984 e 1986, e participou do programa Câmara Aberta Sindical em 18 de março de 2009. Com o tema 30 anos de retomada do sindicato, o programa resgatou a história de luta da categoria pela retomada da entidade que estava sob intervenção do regime militar em 1979. Olha, Guchiquem, você, naquela retomada do sindicato, você era vice-presidente, depois você foi eleito pela categoria presidente. Nesse teu período no sindicato, qual foi o momento mais tenso, qual foi o momento mais grave, crítico, já que vivíamos na ditadura? Não, veja, todo o período que eu chamo de fase heróica no momento político é um período muito tenso, tem prisões, tem assassinatos, tem tudo quanto é tipo de violência política. mas eu acho que os momentos de tensão mais elevados era quando você se deparava com uma greve e vinha a polícia com bomba. Aí você tinha realmente complicação, porque era uma agressão física que podia redundar em morte. Mas outros momentos também violentos, de muita tensão, era quando o governo caçava os mandatos dos dirigentes, porque você ficava sem instituição por detrás. Isso criava um problema muito sério para a categoria, porque a categoria não podia se movimentar porque ela não tinha sua representação legítima. Isso criava uma dificuldade monumental para você agir naquela circunstância. Então, veja, esses foram os dois momentos. Mas eu diria que nós não devemos, por conta de um combate tão acirrado como foi em 1977, 8, 9 e daquela década, colocar uma simbologia de que aquele período foi mais difícil que o sindicalismo atual. Eu costumo dizer o seguinte, a fase heróica do sindicalismo brasileiro teve a sua marca, teve a sua complexidade, teve as suas características. Ele era muito violento, mas nós estávamos, na verdade, fazendo parte daquele vento refrescante do deserto, uma coisa gostosa, uma coisa boa, porque a sociedade estava participando. Era uma coisa boa para nós dirigentes, apesar de toda a violência. Mas era movimento sindical e movimento social. Exatamente, você tinha as duas coisas. Hoje, eu vejo um sindicalismo muito mais complexo, muito mais difícil, porque o mundo mudou muito. As relações de trabalho se modificaram muito. Você vê, a nossa categoria bancária, naquela época nós tínhamos quase um milhão de trabalhadores. Hoje deve ter quanto, 300 mil? 420 mil. 420 mil. Você vê que o enxugamento dessa categoria foi brutal nesses 30 anos. Então, veja, é uma fase heróica que merece ser estudada, analisada, mas isso não significa dizer que era um período mais complexo do que de hoje. Pelo contrário, eu acho que hoje é muito mais difícil. É muito mais difícil acertar. Muito bem, vimos a entrevista, uma parte da entrevista do Luiz Gushken, a quem reverenciamos a memória. E vamos tocar que a vida segue. Ademir Wierderk, que é diretor de imprensa da Contrafe. Como é que está a greve hoje? É uma greve forte dos bancários ou é uma greve meia boca? Boa noite, Franzinho. Nós realmente estamos tendo mais uma greve dos bancários muito forte em nosso país. Essa greve, pelo número de agências paralisadas, já é maior que a do ano passado. Nós fechamos hoje o sétimo dia de greve com 10.024 agências fechadas pelos bancários em todo o país, nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, isso já mostra a força da greve, os bancários em greve, a greve crescendo a cada dia que passa. A greve começou na quinta-feira passada, 6.145 agências. Então, comparando o primeiro dia com o dia de hoje, foi um crescimento de 63%. Então, isso mostra que mais bancários percebem que tem que entrar em greve, né? Porque os bancos continuam em silêncio, não retomaram para a mesa de negociações, estão se fingindo de mortos. Então, só tem um jeito, é aumentar a greve. E isso que os bancários estão fazendo em todo o país. Perfeito. Regina Camargos, economista do DIESE. Todos nós sabemos que os bancos ganham muito dinheiro, de muitas formas. Nas tarifas, no spread bancário, né? No spread. No spread bancário. E também nas taxas, que eu chamo de taxas criminosas, que são essas taxas que eles cobram em empréstimo pessoal e, sobretudo, em cartões e cheque especial. Eu recebo lá meu extrato do Bradesco, eu sou corretivo do Bradesco. Eu nunca usei e nem pretendo utilizar, mas eu vejo lá, obrigado por ler e colocar quanto que é a taxa anual. Eu fico espantado com o absurdo da taxa que se eu tivesse que pegar o cheque especial. Bom, agora, é assim, Regina. Eu estava conversando com o economista de ESE ontem, o Rodolfo, que atende a subsessão dos metalúrgicos Guarulhos, dizendo às vezes você vai negociar em uma fabriqueta, tem 10 empregados. O patrão, como dizia lá o Arnold Toynbee, existe o chamado proletariado externo. A microempresa no capitalismo internacional integra o grande proletariado externo, porque ele está lá atrasado com o IPTU, às vezes está com dificuldade de pagar a conta de luz, às vezes está com dificuldade de pagar impostos. Uma coisa é você negociar com o patrão desse tipo, que é pequeno e é fraco. Outra coisa é você enfrentar a banqueirada. Como é que está o lucro dos bancos, inclusive dos públicos? Está alto, caiu ou não? Olha, de fato o que a gente verifica aí é que banco para eles não tem tempo ruim, né? Certo. A gente até no ESE discute muito isso, na verdade o que interfere na formação do lucro do banco, isso aí é uma coisa que a gente vem estudando há muitos anos, né? Porque faça chuva ou faça sol, né? Os bancos estão indo muito bem, às vezes na contramão de todo o sistema econômico, né? A gente vê a indústria passando por dificuldades, como você falou, a microempresa passando dificuldades e os bancos vão muito bem, obrigado, né? E é um volume de recursos, né? Eu trouxe aqui alguns números, né? Porque a gente que lida com o número o tempo inteiro, às vezes vocês acham que a gente tem o número na cabeça, muito pelo contrário, dá uma confusão, uma salada mental tremenda, né? Então a gente sempre traz uma colinha, né? Então veja bem, né? O que é o patrimônio líquido, né? O que é o capital próprio dessas instituições? Se a gente pega aí os seis maiores bancos brasileiros, né? O patrimônio líquido dessas seis grandes instituições, que são Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e o Banco HSBC, que também é privado, ele somou, atingiu um volume aí no primeiro semestre de 2013 de 306,2 bilhões de reais, né? Quer dizer, o total de ativos que detêm essas instituições, né? Quer dizer, o total de volume que está ali, que eles captam da população e depois emprestam, né? Que fazem os seus empréstimos, atingiu a cifra de 4,6 trilhões de reais. É dinheiro, hein? Então é um volume de recursos, né? É concentrado em pouquíssimas empresas, né? Que dificilmente você acha comparação no mundo. Ou seja, isso é aqui, é no Brasil e é em qualquer parte do mundo. O sistema financeiro é um sistema altamente concentrado e altamente lucrativo. E nós temos aqui, ó, nossas jabuticabas, né? Quais são as jabuticabas do sistema financeiro brasileiro, que não encontram paralelo em um sistema financeiro do mundo, né? Uma rentabilidade elevadíssima, né? E que eles estão agora um pouco se lamentando de que essa rentabilidade no acumulado caiu aí dois, perto de três pontos percentuais. Mas se encontra aí num patamar ainda altíssimo se comparado aos padrões internacionais, né? Rentabilidade média do sistema financeiro brasileiro está aí na casa dos 18%. E a mundial qual que é? 11, 12, e eu estou falando isso dos gigantes internacionais, né? Morgan Stanley, não estou falando de banquinho, de fundo de quintal, né? Eu estou falando de grandes gigantes norte-americanos, né? E europeus que operam aí com uma rentabilidade em torno de 10%, 11%, né? Isso é a rentabilidade normal. Então, quando eles se queixam de que a sua rentabilidade caiu, esses três pontos percentuais, na verdade, o que está acontecendo? É uma aproximação, né? Da rentabilidade do sistema financeiro brasileiro, tendo em conta aí os seis grandes bancos, do que é o padrão internacional para esse indicador. Então, quer dizer, o nosso sistema financeiro, ele de fato, ele é, para usar uma expressão aí dos adolescentes, ele é bombado artificialmente, ele toma anabolizantes, ele tomou muitos anos um anabolizante chamado inflação. E ele se acostumou com ganhos elevadíssimos, né? Propiciados por esse anabolizante chamado inflação. E, desde que a inflação no Brasil caminhou para níveis mais civilizados, que esse sistema, ele se recusa a viver num ambiente de inflação baixa, que exigiria dele, né? Lidar com taxas de juros mais adequadas, que exigiria dele lidar com rentabilidade, patamares de lucro mais adequados, é uma economia de inflação baixa. Perfeito. E o que nós não vemos isso acontecer, quer dizer, o que nós vemos é o seguinte, esse sistema, a cada vez que ocorre alguma mudança macroeconômica relevante, como, por exemplo, a tentativa do governo de fazer baixar os juros-spreads, né? Que foi uma tentativa extremamente válida, né? Surtiu efeitos, mas nós vimos esse ano a banca se organizar e gritar pela elevação da Selic novamente. Perfeito. Olha, eu queria dizer que o sistema bancário, ele é tão, ele se comporta como um poder paralelo de tal forma que faz alguns anos a FENABAN ou a FEBRABAN, uma das duas entidades, recorreu ao Supremo porque eles queriam se excluir do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho um assíntio ao Estado de Direito, os bancos, eles querem se colocar acima da lei, o que é absolutamente inaceitável. Para a nossa sorte, o Supremo não acatou o pleito deles e eles têm que responder sim perante o Código de Defesa do Consumidor porque eles vendem serviços. Serviços para milhões de brasileiros aposentados, da ativa, para empresas, pessoas jurídicas, etc. O Enes me avisa que nós já estamos com a linha pronto. Nós vamos falar com o Ricardo Patá, que hoje fez uma, junto com outras entidades, fez uma mobilização forte no setor aqui comerciário de São Paulo. Ok? Boa noite, Ricardo Patá. Tudo bem com você? Meu amigo Franzin. É um prazer falar com você e todos que estão aí no Câmara Aberta Sindical. É um prazer muito grande, Franzin. Obrigado, agradeço a sua participação, Patá. E conte para a gente o que houve hoje em duas empresas, que foi a Leroy Merlin e, se não me engano, o Carrefour, não, o Extra, que vocês paralisaram pela manhã. Em razão de quê, Patá? E quantos trabalhadores participaram da mobilização? Hoje, nós fizemos, na realidade, um ato importante, por conta da campanha salarial dos comerciários, que a data base é setembro, e a negativa patronal de conversar pela primeira vez em 72 anos de história dos sindicatos comerciais de São Paulo, a área patronal só vai falar com nós praticamente um mês depois que foi inspirada a convenção 2012-2013, que terminou dia 31 de agosto. Então, nós fizemos um ato muito forte em duas empresas multinacionais francesas, uma é Castinô, que é dona do Pão de Açúcar, e Leroy Merlin, que é da Material de Construção. Às 5h30 da manhã, toda a nossa militância, diretoria, impediram qualquer entrada ou de consumidor ou de trabalhador. Então, teve uma participação maciça de todos os companheiros e companheiras dessas duas empresas, aplaudindo, apoiando essa iniciativa. E, principalmente, com a regulamentação dos comerciários, no mês de março, pela presidenta Dilma, a nossa categoria, que é considerada a maior do Brasil, com 12 milhões de trabalhadores, nós podemos ter um piso salarial baixo, em áreas de multinacionais, em especial, não ter cesta básica, não ter PLR. Então, por conta dessas questões, nós fizemos com o apoio, inclusive, de alguns outros sindicatos, com a Federação dos Comerciários. O companheiro Mota estava lá logo cedo, dando seu apoio, o que enriqueceu a nossa manifestação. O nosso grande ministro, sempre ministro Magri, com a sua assessoria política, dando o tom importante para todos nós, Franzin foi um dia especial. Pela primeira vez, eu acho que, na história do sindicato, conseguimos paralisar totalmente duas empresas, ao mesmo tempo, multinacionais, importantes no Brasil e no mundo, para fazer valer os direitos dos trabalhadores comerciários, que estão numa atividade importantíssima de resgate do respeito aos comerciários de São Paulo. Perfeito. Nós estamos falando com o Ricardo Patá, que preside os sindicatos comerciários de São Paulo, que tem cerca de 500 mil trabalhadores na base e também é presidente da UGT. Patá, uma última pergunta. Você acha que o ato de hoje, ele terá em peso, terá impacto na bancada patronal? Terá, digamos, condições de quebrar o gelo e retomar as negociações? Ou vão ser necessários outros atos e outras paralisações? Olha, nós estamos preparados para vários atos. Sabe que a área patronal é muito insensível, principalmente a área do comércio, que é retrógrada. Os donos das empresas do comércio parecem donos de loja de quinquilharia. Nada contra a loja de quinquilharia. Mas mesmo essas grandes empresas, eles não querem distribuir o lucro, não querem dar oportunidade, pagam baixíssimos salários. De qualquer forma, coincidência ou não, já marcaram uma reunião para sexta-feira, que será a primeira reunião de negociação. É lógico que, independente dessa nossa indignação, nós valorizamos o diálogo. E queremos discutir, debater e conseguir para os nossos representados o que é de melhor, porque eles já dão o que é de melhor para o nosso país. Então, eu imagino, Franzinho, que a partir de sexta-feira, onde nós vamos ter essa primeira reunião, vamos ter o tom da campanha, vamos ter sinalizado quais os próximos passos dos comerciários. E agradeço muito a oportunidade desse espaço que você nos abre, dessa oportunidade que você nos dá, para que aquelas pessoas que estamos vendo que são verdadeiros formadores de opinião, saibam um pouco da atividade dos comerciários de São Paulo. Ricardo Patá, muitíssimo obrigado. Sei que você está em meio a uma reunião, né? E desejando que os comerciários façam uma excelente campanha, que tenham ganho reais e que ampliem os seus direitos. E como você disse, não é possível que um empregado de um supermercado, e sobretudo dessas grandes redes de supermercado, não tenha sexta básica. É uma coisa que chega a ser chocante. Então, eu agradeço muito a sua participação e desejo, mais uma vez, sucesso ao movimento. Obrigado, Franzinho. Um abraço a todos que estão me ouvindo e te vendo aí. Um abração. Muito obrigado, Paulo Ricardo Patá. Voltamos aqui com o sindicato, com a questão dos bancários, com a greve, com a mobilização da categoria. Greve grande, segundo o Ademir, diretor de imprensa da Contraficute, nos passou. A greve que cresceu 63% em uma semana. E eu te pergunto, vocês acreditam, amanhã vocês fazem uma reunião na quinta-feira de avaliação. Bom, feita a reunião de avaliação, a tendência é a greve continuar? E em continuando, como é que vocês fazem para, digamos, crescer a massa do bolo, para que o movimento fique mais forte ainda? Olha, com toda certeza a greve será mantida e fortalecida na próxima semana. Porque nós estamos hoje completando uma semana, os bancos simplesmente não marcaram nenhuma reunião, continuam em silêncio. Então, a expectativa da Contraficute, do Comando Nacional dos Bancários, que é coordenado pela Contraficute, que reúne mais de 140 sindicatos e 10 federações de bancários de todo o país, é de fortalecer o movimento ainda mais. A gente avalia que tem espaço ainda para crescer ainda mais a greve, nem todos os bancários ainda estão em greve. Então, nós vamos ampliar o movimento, né? Porque não é possível, né? O Patá falava há pouco da insensibilidade das grandes multinacionais aí do comércio, né? Nós estamos percebendo a mesma coisa com as grandes multinacionais do sistema financeiro. O sistema financeiro está super concentrado, São seis bancos hoje que empregam mais de 90% dos bancários de todo o país, né? Quatro bancos privados e dois bancos públicos. E eles são insensíveis, porque a proposta que foi feita na mesa, a única proposta que nós tivemos, é de um reajuste de 6,1%, que é justamente a inflação do INPC no período, né? Então, nada de ganho real. E a maioria, a grande maioria dos acordos coletivos do primeiro semestre, quase todos fecharam com aumento real. Então, não se admite que um setor, como o setor financeiro, que é o mais lucrativo da sociedade, não queira pagar aumento real. Ademir, conta qual é o piso de um bancário hoje. O piso hoje do bancário, com mais de 90 dias, é de R$ 1.519,00. Nós estamos reivindicando o piso do Diese, R$ 2.860,00. E o bancário, ele cumpre que jornada de fato? Não aquela que aparece lá das 10 às 4, porque eu vejo os bancários lá, colegas meus, lá perto do meu escritório, que eles chegam mais cedo e saem mais tarde. É, a jornada do bancário é de 6 horas. 6 horas. Então, tem bancários que entram pouco antes de abrir o banco, né? Saindo de fechar, né? Então, tem vários tipos de jornada dentro dos bancos. Também, grande parte dos bancários hoje são comissionados e acabam trabalhando 8 horas por dia, fazendo 40 horas por semana, né? Então, nós temos um pequeno grupo hoje que faz realmente, na prática, 6 horas. Tanto que uma reivindicação nossa é 6 horas para todos, né? Correto. Porque se o bancário fica além das 6 horas, né? Ele não exerce cargo de confiança, portanto, ele deveria receber essas horas como extras, né? Como já tem entendimento no Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Olha, antes de passar aqui para a economista do Diese, eu queria dizer o seguinte. Eu estava na Assembleia Legislativa dia 20 de setembro, portanto, sexta-feira passada, e lá conheci uma senhora que nos assiste todos os programas, que é a dona Neide Richetti. A dona Neide já é uma senhora que foi educadora e foi pioneira no ensino para os portadores de deficiência auditiva. Então, eu mando um abraço a ela e parabenizo pela atividade nobre, né? Que é, primeiro, a educação. O educador sempre exerce uma atividade nobre. E educar quem tem algum tipo de deficiência, então, mais nobre ainda. Um abraço à senhora e obrigado pela sua audiência. Sobre o que o Patá falou das grandes empresas, eu quero lembrar que o comércio varejista foi desonerado na folha de pagamentos. E os bancos brasileiros foram salvos pelo Fernando Henrique no tal Proer, se não me engano, que foram bilhões que o Estado brasileiro disponibilizou para salvar a banca. E bancos como Santander e outros que entraram na festança da privatização arremataram bancos e mercados e clientes, né? Porque havia aquele enorme quantidade de clientes, por exemplo, do Bradesco, na bacia das almas. Portanto, fizeram o melhor negócio do mundo e agora pagam R$ 1.519,00 de piso para o bancário, quando eles podiam, pelo menos, pagar R$ 2.000,00, R$ 2.500,00, que não ia quebrar banco nenhum se fizesse isso. Eu quero voltar aqui a Regina Camargos, que tem dados sobre os bancos. Então, eu queria voltar um pouco aqui aos números. A praça bancária brasileira é grande, mas no contexto das nações, o Brasil tem que... O sistema financeiro e bancário nosso aqui é o 15º, é o 8º, é o 7º. Como é que ele é no mundo, em termos de tamanho, comparado com o sistema americano, com o sistema chinês, com o sistema, sei lá, russo? É, o nosso sistema bancário, ele é bastante, digamos, pulverizado e disseminado. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, o tamanho do território nacional, né? Eu acho que o país é muito grande e havia mesmo necessidade de que esse sistema se expandisse, embora ele tenha se expandido de forma extremamente concentrada. Hoje, eu ouvi uma notícia que achei até bastante interessante e diz o seguinte, quando ocorrem as greves dos bancários, o efeito das greves no sudeste, principalmente no sul, onde há maior concentração de agências, onde há maior concentração de correspondentes bancários, é muito menor do que no nordeste, onde existe um número, a população está proporcionalmente menos atendida pelo sistema financeiro, ou no norte, do que aqui no sul, maravilha, certo? Então, o dinheiro, por exemplo, que abastece caixas eletrônicos, a circulação de moeda com a greve de bancários, ela se reduz muito mais rapidamente nos estados menos assistidos, né, do que aqui embaixo, né? Então, quer dizer, o sistema cresceu, é um sistema grande. Se você vai à Europa, qualquer que entra num banco europeu, você não vê nem gente lá dentro, né? Você vê um gerente, um cara ali, e de fato é uma realidade muito diferente da nossa. Agora, são realidades extremamente distintas, né? Nenhum país europeu, fora o período da guerra, conviveu com o dragão da inflação por tantos anos, né? Nós vivemos aqui com inflação durante 30, 35 anos, inflação crônica e muito elevada. Outra coisa, quem é que financia a dívida pública brasileira, né? São os bancos, quem todo dia rola papéis, quase 30% dos papéis que compõem a dívida pública brasileira, estão na mão de banqueiros, por isso a gritaria pela elevação da Selic, né? Então, quer dizer, se formos olhar por uma certa ótica, nós temos sim um sistema financeiro, e isso até o próprio lado patronal às vezes afirma isso, que é um sistema financeiro, eles dizem que é superdimensionado, mas ele não é superdimensionado à toa, é porque tem um contexto histórico, econômico, que levou o sistema financeiro brasileiro até as dimensões que ele tem. Por outro lado, nós temos regiões do país completamente desassistidas do atendimento bancário. Pois é, o que eu queria te dizer, né? Até entrar nesse assunto. Como as fronteiras agrícolas, né? As plantações vão avançando, serrada dentro, mata adentro, os bancos também têm fronteira para expandir no Brasil, porque se você vai no interior de Mato Grosso, de Goiás, do Ceará, etc., não há o serviço bancário, não é? Então, quer dizer, você está fazendo greve num setor cuja curva é para cima, ou estou errado, Ademir? Porque ele tem perspectiva de crescimento. Com certeza, o sistema financeiro tem muito espaço para crescer hoje, nós temos apenas metade da população, digamos assim, bancarizada, que tem conta em banco, né? Então, tem muita gente que ainda está fora do sistema financeiro. Os bancos, em um tempo atrás, começaram com o processo de abrir correspondentes bancários, né? O Banco Central soltou uma resolução que permitia colocar o correspondente para atender essas populações desassistidas, em locais longínquos, distantes, né? De difícil acesso, né? Só que o que a gente percebeu de lá para cá, né? Os bancos foram abrindo correspondentes, às vezes dentro da própria agência bancária. Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, na frente da agência, empurrando justamente aqueles clientes de baixa renda que eles não querem mais atender na agência. Então, hoje, a grande parte dos correspondentes estão estabelecidos na região sudeste, principalmente nas grandes cidades, justamente para que a agência bancária atenda apenas a população que tem maior renda, né? Agora, onde há esse correspondente bancário, existe segurança, existe vigilância? Tem um vigilante lá, apostos ou não? Lá não tem bancário, não tem vigilante, não tem segurança, é precarização do atendimento. O sigilo bancário do cliente está exposto ali, o cliente não tem assessoria financeira para tomar um financiamento, não tem orientação financeira nenhuma, então é uma precarização, né? Por isso que nós defendemos a realização de uma conferência nacional do sistema financeiro para discutir o papel dos bancos, né? Qual é o atendimento que deve ser dar, o crédito que deve ser colocado, a tarifa que deve ser cobrada. Inclusive, há pouco falava do governo Fernando Henrique, uma das grandes questões que aconteceu com o governo Fernando Henrique para favorecer os bancos foi a liberação das tarifas, que antes eram regulamentadas pelo Banco Central. Tinha uma meia dúzia de tarifas que podiam ser cobradas. Aí se liberou completamente a cobrança de tarifas, né? E hoje, os bancos, só com receita de tarifas, eles pagam a folha de pagamento dos seus funcionários e ainda sobra muito dinheiro. Então, os bancos encontraram ali nas tarifas, né? Uma outra fonte de renda, né? Assim como as altas taxas de juros e assim como hoje estão fazendo com a redução de custos através da demissão de bancários, do corte de empregos. Perfeito. Olha que interessante que só com as tarifas eles pagam toda a folha de pagamento de 420, 430 mil bancários brasileiros. Indo além, assim, fazendo ressalvas que tem dia que você está um pouco mais azedo, né? Depois de 10, 12 horas de trabalho. Assim, eu vejo certas candidaturas penduradas em bancos, né? Inclusive, aquela moça, aquela santinha, sacrossanta, pendurada. Era um grande banco brasileiro aqui e eu digo, abre o olho, porque depois eles vêm cobrar a fatura. Bom, Ené, eu só queria mostrar aqui a folha bancária de hoje. Talvez um dos melhores jornais do sindicalismo brasileiro, tradicional folha bancária. está dizendo que passeata cobra proposta decente. Apoio da CUT à greve dos bancários, presidente da central Wagner e Freitas, conjuvante aqui a presidente do sindicato de São Paulo, em passeata que reuniu 2 mil bancários. Bancários tomaram Paulista, Avenida Paulista, e recado foi claro. Não aos 6,1% de reajuste e greve cada vez mais forte, até que os bancos voltem a negociar e atendam as reivindicações da categoria. 6,1% da licença, né? É chutar os países baixos, oferecer uma proposta dessa para bancários no setor que ganha tanto dinheiro. Se for um dono de fabriqueta aí, tecelagem, né? Vivo enfrentando concorrência de chinês, de indiano, de... Agora até de egípcio se compreende, mas setor rico desse não tem sentido. Ené, eu queria mostrar um cartaz aqui, olha. Você pode mostrar aqui à direita, no alto, sobre um evento importante. Nós vamos fazer um intervalo, mas eu queria comentar esse evento que vai ter. Dia 1º, agora de outubro, nos sindicatos engenheiros de São Paulo. É um ato da Comissão da Verdade, presidida pela doutora Rosa, que é uma pessoa muito séria. A verdade e a memória dos trabalhadores. O CGT e o enfrentamento ao golpe de 64. Homenagem aos lutadores. Aí tem CGTB, tem várias entidades, CSP, CTB, CUT, Força Sindical, Inter-Sindical, Nova Central Sindical e o GT. Várias entidades de trabalhadores estão apoiando esse ato sindicato de engenheiros. Começará às 9h30 da manhã. É na Rua Genebra, no centro, ao lado da Câmara de Vereadores. Se você é sindicalista, compareça. Lá estarão o Rafael Martinelli, que foi líder dos ferroviários pré-64 e foi comandante, um dos dirigentes do CGT, e também o Claude Smith Riani. O Riani está com mais de 90 anos e virá de juiz de fora dar o seu depoimento. Ele é o último presidente do CGT, então o seu depoimento será, sem dúvida, importante e histórico. Bom, feito esse convite, para que vocês e todos compareçam aos sindicatos de engenheiros, eu chamo aqui o intervalo com os nossos parceiros e daqui a pouco a gente retoma o Câmara Aberta Sindical, hoje falando de greves de bancários e da situação financeira e econômica e do lucro dos bancos brasileiros. Ok? A nova central defende cunhas e dente e é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos, da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito é um trabalhador frágil. Trabalhador só tem para vender a sua mão de obra, nada mais. Então nós precisamos ter uma legislação trabalhista que efetivamente garanta os direitos dos trabalhadores. A Contratu realizou a última etapa dos workshops de qualificação sindical, renovando conhecimentos de 2013. O evento da região nordeste foi realizado entre os dias 17 e 20 de setembro em Salvador, capital da Bahia. O quinto regional é sobre essa questão da Copa do Mundo e os temas são muito importantes para que a gente possa avançar e saber, entender e pensar estrategicamente qual é a nossa vida, turismo e austeridade na Copa de 2014. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta A entrevista que a TV Opinião fez com o presidente Mota durante o programa Opinião do Meio Dia de Araras destacou umas ações sindicais e trabalhistas da Fê Comerciários. O fato mais abordado foram as visitas que o líder sindical comerciário tem realizado em todo o Estado. Nos encontros com autoridades, políticos e comerciários, estreitou-se o diálogo sobre o combate ao Projeto 4.330. A matéria trata da ampliação desumana da mão de obra terceirizada e retirada de direitos. O presidente dos cinco comerciários, Danilo Sanches, esteve ao lado do visitante desde as primeiras horas da manhã. Logo depois, almoçaram com o prefeito Nelson Dimas Brambila e com o presidente da Câmara Municipal, Breno Zanoni Cortella. Tivemos a oportunidade nesta tarde de estar discutindo os projetos para Araras. Foi um momento de aproximação muito grande. Já traçamos um cenário onde vamos trabalhar de mãos dadas para incentivar o comércio local, para estarmos incentivando também o sindicato aqui, para que a gente possa trazer contribuição aos nossos comerciários. Lara Carvalho da Ótica e Relojoaria Lemos foi eleita Miss Comerciária em Fernandópolis, Priscila Santiago da J. Mafuz em Catanduva e Lívia Petian da Loja Lessô em São José do Rio Preto. Os deciles aconteceram dias 13 e 14. As lideranças sindicais Rosana Larcon de Fernandópolis, José Carlos da Silva Longo de Catanduva e Márcia Caldas Fernandes de São José do Rio Preto, agora torcem para ver suas missis dar um show no final do concurso Miss Comerciária Paulista 2013, dia 23 de novembro, no Centro de Lazer da Federação, em Praia Grande. João Curi Neto, prefeito de Botucatu, recebeu em audiência o prefeito de Votoporanga, Júnior Marão, o presidente da Fê Comerciários, Luiz Carlos Mota, o vereador comerciário Admilson Santa Cruz e os presidentes dos cinco comerciários de Botucatu e Votoporanga, Carlos Negrizoli e Lia Marques. O encontro aconteceu dia 10 no gabinete do prefeito. A creche do comércio voltada a filhos de comerciários motivou a visita do prefeito Marão, que se deslocou até a cidade para conhecê-la e desenvolver o projeto para a futura instalação de uma unidade similar em Votoporanga. São 110 crianças matriculadas com idade entre 4 meses e 4 anos e meio. Nós viemos aqui conhecer essa creche, especialmente para os comerciários, que eu acredito que é um projeto inovador que vai dar muito resultado. A gente já tem em torno de mais de 100 crianças que são preferencialmente filhas de comerciários. Então, a mãe trabalha próximo à creche. Para a gente é muito bom. Primeiro porque essa creche tem uma característica fundamental, que ela atende nos horários que a mãe do comércio trabalha. Então, ela se diferencia das outras creches justamente pelo horário. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical, com Ademir Wirdecker, que é diretor de imprensa da Contraficut, que é a Confederação Nacional do Setor. Existe uma outra confederação também, que é a Contec, que é o Lourenço. Até o Lourenço já esteve aqui no programa várias vezes. E com a Regina, também estamos com a Regina Camargos, que é a economista da subseção do Dias e da Contraficut. Vocês viram no intervalo o Robson Gasola entrevistando, eu não sei se era um prefeito, a respeito de uma reivindicação interessante dos comerciários, que é a adequação do horário das creches nas cidades ao horário do trabalho das comerciárias, que facilitaria a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores em muito. Então, eu queria mostrar o material que a Federação produziu. Primeiro, o jornal Destaque, número 1, que é exatamente sobre creches e diz Mota Revidica e Votuporanga estuda instalar creche comerciária. Desejando que tenham êxito. Vamos aqui aos nossos telespectadores, começando pelo Nildo Nogueira, que é do bairro do Limão e é dirigente comerciário. Dias, Nildo, a insensibilidade dos comerciantes, se reportando aquela fala do Ricardo Patá, principalmente da Federação Patronal, que deveria ter uma maior fiscalização, com referência às comissões e às horas extras na Folha, para ver mais respeito ao trabalhador comerciário. Aí ele diz que parabeniza o Ademir sobre a greve. Gostaria de saber se aumentaram as doenças dos trabalhadores bancários, sobretudo as doenças psiquiátricas e mentais, devido à pressão psicológica em cima dos funcionários. E vocês têm dados sobre essas doenças, Ademir? Olha, temos dados, nós temos acompanhado muito o número de adoecimento de bancários, principalmente por conta das condições de trabalho. Os bancários hoje têm sofrido muita pressão por parte dos bancos para cumprimento de metas, metas que nós chamamos de abusivas, porque são metas inatingíveis. Muitas vezes o bancário chega para atingir a meta, e a meta é aumentada ainda mais. Os bancos falam que são metas desafiadoras, na verdade são metas que adoecem os bancários. E nós colocamos isso na mesa, mostrando números do próprio INSS de afastamento de bancários. Então nós queremos que essa questão do fim das metas abusivas, que para nós é uma das prioridades dessa campanha, seja atendida pelos bancos, porque não é possível. Nós trabalhamos num setor onde o bancário adoece. Nós queremos que essas condições de trabalho sejam diferentes. Então, junto com a luta pelo salário, pelo emprego, a questão das condições de trabalho, da saúde, da segurança, nós também temos um problema hoje da segurança. Bancários que morrem por conta das condições precárias de atendimento. E não só bancários, principalmente os clientes, por conta do crime da saidinha de banco. No primeiro semestre, nós tivemos 30 mortes no país, em assaltos envolvendo bancos. Então, as condições de trabalho nas agências bancárias, elas são precárias e são inseguras. Então, para nós, as condições de trabalho também é uma das prioridades dessa campanha nacional. Perfeito, muito bem respondido. Pergunta aqui o Francisco de Santana, mas de certa forma já foi respondida. Há quanto tempo estão parados? Há uma semana, né? Uma semana, começou na quinta passada. Signou, aumentou, retrocedeu os números aqui, indicam que o movimento está crescendo. A Joana da Barra Funda pergunta, eu vou passar aqui para a Regina, embora ela não seja dirigente, mas tem a vivência com os dirigentes, portanto, acaba também, de certa forma, pegando assim o modo sindicaleiro. De que modo a tecnologia da internet, os caixas eletrônicos, que têm envasiado ou enfraquecido os movimentos grevistas dos bancários? Você acha que essa tecnologia joga contra a força dos trabalhadores? É, eu diria, a gente não pode ser contra a tecnologia, eu acho que seria uma postura equivocada, né? A gente se colocar contra a tecnologia, porque ela é um auxiliar, às vezes, do trabalho do próprio bancário e da população, né? Facilita o dia a dia de todos nós. Qual o cidadão que não gosta de ir ao caixa eletrônico, a fazer suas operações pela internet, pelo celular? Isso, de fato, é uma comodidade. Mas, de fato, a introdução de novas tecnologias, né? Ela, quando ela ocorre, ela gera uma ruptura com o padrão anterior de organização e de ação desses trabalhadores, né? A forma como esses trabalhadores trabalham, como eles se relacionam com o seu sindicato. Então, obviamente, uma greve hoje, uma mobilização dos bancários hoje, você mostrou aí a entrevista com o Buxiquei, né? Não é a mesma coisa que na época dele, né? Em que tudo ali era feito na unha, era livro, caixa, era tudo na caneta, né? E havia um milhão de bancários no Brasil. Hoje, nós estamos caminhando para 400 mil bancários, né? O sistema deu uma encolhida violenta, depois ele cresceu um pouquinho e agora está de novo encolhendo, né? Então, eu acho que a discussão não é se a tecnologia é ruim ou boa. Eu acho que é que a tecnologia, de fato, ela interfere no processo produtivo, né? E, claro, ela interfere na forma como esse trabalhador se organiza e como esse trabalhador se representa. Perfeito. É muito diferente um trabalhador de 20 anos atrás, 30 anos atrás, do bancário hoje que vive hiperconectado às tecnologias da informação. Aí, como diz o Gusquinha, é mais fácil ou mais difícil fazer sindicalismo desse jeito, né? Eu acho que isso coloca dificuldades e complexidades muito grandes para o dirigente. Você mobilizar esse bancário, né? Que está hiperconectado para ele ir para uma assembleia não é tarefa fácil, né? Mas a gente não pode também demonizar a tecnologia. Correto. Regina Camargos, economista do Diese e da Subseção, do Diese e da Contrafe, fazer uma pergunta que você responderá depois. Que na Constituição Brasileira, que nós ajudamos a escrever através das marchas constituintes, de toda a mobilização, está escrito que a propriedade tem função social. Eu queria saber se os bancos públicos cumprem a função social e se os bancos privados cumprem a função social. Mas você vai responder daqui a pouco, depois de uma reportagem de uma externa que nós temos, que vou fazer aqui um rápido comentário. O Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e região completou 50 anos. Fez uma série de eventos, lançamento de livros, aliás, um belíssimo livro do Dieze, fez lá o evento festivo, tudo tem direito. E, digamos assim, esse calendário culminou com uma sessão solene na Assembleia Legislativa, dia 20 de setembro, sexta-feira passada. Vamos à matéria e depois voltamos para falar com a Demir, que é dirigente bancário, e com a Regina, que é assessora econômica da Contrafe. Ok? Vamos à matéria? Com a presença de mais de 400 pessoas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, dia 20 de setembro, sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eu pude sentir no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos uma responsabilidade social incrível, por isso que, orgulhosamente, eu propus uma sessão solene, presidi, e ao lado do presidente do sindicato, eu tive o prazer de dizer parabéns aos senhores. A sessão contou com a presença de quatro centrais sindicais, Força, UGT, Nova Central e Com Lutas. Autoridades e lideranças sindicais dos mais diversos setores. Então, nesse momento, a Assembleia Legislativa levantar a bola, vamos dizer assim, de uma instituição como o Sindicato e o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos é importantíssimo para demonstrar que as instituições têm um papel de organização, de mobilização, de representação. Mas a força dessa entidade, com a sua participação ativa nas portas de fábrica, isso faz com que as negociações favoreçam todo o Estado de São Paulo. Uma diretoria atuante, uma diretoria trabalhadora, uma diretoria que realmente faz, que nos dá prazer de ser parceiros e, acima de tudo, sindicalistas. Nós deixamos aqui a nossa homenagem a cada metalúrgico que nesse momento não pôde vir, mas que está representado aqui nessa homenagem, porque está nesse momento na linha de produção, na batalha e muitos deles em greve. Então, sucesso à história da classe trabalhadora do nosso país. Dezenas de trabalhadores lotaram o plenário. Para mim é um momento marcante na minha vida, por estar fazendo parte deste evento, que vem prestigiar a nossa categoria, que é uma categoria muito forte, uma categoria unida, uma categoria que junta, tem conseguido muita vitória, muita coisa boa para a nossa base. O presidente da entidade, José Pereira dos Santos, agradeceu a homenagem. Agradecer especialmente o coronel deputado Ferrarini. Parabenizar a todos, porque esse prêmio que está recebendo aqui hoje, o Sindicato de Metraluz de Guarulhos, é um prêmio que vem através do esforço de todos, principalmente daquilo que o coronel deputado Ferrarini falou aqui, de vocês que estão aí em cima, que é o trabalhador do chão de papo, da base, que dá a sua orientação para o sindicato. É manifestação hoje, é manifestação, mas visivelmente... Muito bem, é um movimento sindical, e são os trabalhadores, adentrando a convite à Casa das Leis, que é a Assembleia Legislativa. Eu lembrava, ali naquele dia, que não faz muito tempo para fazer uma Assembleia neste país, o dirigente tinha que se humilhar ao delegado de esquina, pedir ao Vará para realizar a Assembleia. Hoje nós não pedimos mais, não temos mais que pedir licença para fazer esse sindicalismo no Brasil, porque aqui é um país democrático. tem muita coisa a se conquistar, a melhorar, mas os trabalhadores exercem a sua representação com força, com autonomia. Economista Regina Camargos, os bancos públicos e privados, ou bancos públicos ou privados, exercem função social, ou só querem saber de ganhar dinheiro sem parar? Ambos querem ganhar muito dinheiro, mas, de fato, se olharmos o perfil do crédito no Brasil, a gente vê que uma boa parte do crédito, as pessoas físicas e empresas no Brasil, ela é fornecida pelos bancos públicos, e que tem tido um papel muito importante nos últimos anos, principalmente depois que os juros, os spreads começaram a cair, de democratizar mais o acesso da população ao crédito. Nós temos aí, e os bancos privados, sempre foram extremamente conservadores na concessão de crédito. Eles, como eu já disse, se acostumaram ao ganho fácil da ciranda financeira, seja no período da inflação elevada, seja no período mais recente, e esse negócio de emprestar dinheiro não é muito lá com eles. Eles são, digamos, extremamente conservadores nas suas políticas de crédito, nas suas políticas de provisão para devedores duvidosos. Isso faz com que o lucro, artificialmente, ele caia, porque o banco acha que a pessoa que atrasou um pagamento por um mês é a mesma, é igual a pessoa que atrasou um pagamento por seis meses, e jogam tudo isso como crédito, como dívida, como provisão para devedor duvidoso. E esse caráter, essa natureza conservadora do sistema financeiro bancário privado, faz com que ainda a oferta de crédito no país seja muito pequena. Então, quando você fala o sistema financeiro, ele tem margem para crescer, tem fronteira para crescer, tem muita. Ou seja, a gente continua fazendo distribuição de renda, melhorando o rendimento do trabalhador, inserindo a população no mercado de trabalho, as categorias conseguem manter os seus ganhos reais. Ou seja, se o país continua crescendo, ainda há muito espaço para o crescimento do crédito. E como dizia o Lula, pobre é bom pagador. O pobre, como ele só tem o nome dele para zelar, ele paga em dia sua dívida ali direitinho, porque a única coisa que ele tem é o nome dele limpo na praça. Regina, economista do Diese, o crédito consignado, ele representa uma reserva de mercado para os bancos. E te pergunto, que função social tem o crédito consignado? O crédito consignado foi uma grande revolução no sistema financeiro brasileiro. Pessoas que jamais tinham tido acesso a um crédito bancário puderam fazê-lo através do crédito consignado. Acho que isso foi uma experiência ímpar na história recente da inserção bancária e da inserção financeira de boa parte da população que estava completamente à margem do mercado de tomadores de crédito. Mas é preciso aperfeiçoá-lo. É preciso aperfeiçoá-lo. É óbvio que o consignado saiu na frente, sendo uma modalidade de crédito um pouco mais barata a prazos mais longos. Mas, digamos, as taxas ainda são muito altas no Brasil, o que impede acesso de uma maior parcela da população a essa modalidade de crédito. Perfeito. Antes de passar para o Ademir, eu queria dizer que nós mostramos uma fala do Gushkin aqui no começo. Eu queria parabenizar o João Guilherme Vagarneto pelo precioso artigo que ele publicou contando fatos daquela histórica greve de 1985 e depois também de outros fatos bancários excelentes que nós reproduzimos lá nos materiais da agência sindical. Ademir, diretor de imprensa da Contraf. Nós já estamos chegando aos minutos finais. Caso algum bancário esteja nos assistindo e não aderiu à greve, esteja em dúvida de participar da greve, como é que você o convenceria a entrar para o movimento? Olha, eu diria para ele que nós precisamos dar uma resposta à provocação dos bancos que não querem pagar nada de aumento real para nós. Faz nove anos que nós conquistamos aumentos reais de salário. E não é possível que hoje, com o tanto lucro que os bancos têm, no primeiro semestre, lucraram 29 bilhões de reais. Quer dizer, o bancário que cumpre metas abusivas, que vê sua saúde deteriorada, com as demissões a cada dia que passa, quer dizer, nós não podemos ficar esperando. Inclusive, hoje, nós falávamos há pouco no intervalo, nós estamos diante de um processo de terceirização. existe um projeto de lei no Congresso Nacional, o PL 4330, do empresário e deputado Sandro Mabel, para ser votado. Se esse projeto for votado e aprovado, ele permite terceirizar todas as áreas. E isso pode representar o fim da categoria dos bancários, porque os bancos estão por trás desse projeto. Eles coordenaram a bancada patronal na mesa quadripartite. Então, imagine terceirizar caixas, terceirizar gerentes, do que vai sobrar dentro dos bancos. Então, nós temos hoje mil motivos para entrar também nessa greve, fortalecê-la ainda mais, para que a gente tenha um resultado positivo nessa campanha e possa sair com dignidade dessa campanha e reforçar a nossa categoria. Perfeito. Muito bem. Então, chegando ao final aqui do Câmara Aberta Sindical, agradeço muito Regina Camargos. Obrigado, viu, Regina, que é economista do DIES, instituição séria, que presta grande serviço ao movimento institucional brasileiro e, portanto, à nação brasileira. E o Ademir Verdecker, que é o diretor de imprensa da Contraficult, que sempre que pode vem aqui ao nosso programa, dirigente de cal, tem uma agenda desgraçada, corre para lá e corre para cá, mas ele sempre vem aqui ao programa. Agradeço muito e desejo aos bancários que a greve seja vitoriosa e que é preciso haver mais equilíbrio na economia, que o setor financeiro não seja hegemônico, imponha-se hegemonia sobre o setor produtivo. E também, especialmente, não explore os trabalhadores com jornadas exaustivas, com venda casada, com pressão psicológica, e uma série de coisas que todos nós sabemos que acontecem dentro de banco. E queria encerrar o programa não falando de sindicalismo, eu queria falar de um assunto que é de política internacional, para saudar a presidente Dilma Rousseff. Você fica elogiando a Dilma, você é do PT? Eu não sou do PT, nunca fui filiado ao PT, ao longo da minha vida e tive brigas homéricas com o povo do PT, mas o que é certo é certo. Quero parabenizar a presidente da República que não tirou o sapato para entrar nos Estados Unidos como fez aquele outro. Foi lá na ONU e denunciou a potência imperialista que espiona os países, que descumpre o tratado internacional, que acha que é o xerife do mundo, que humilha as nações. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que estabelecer um padrão civilizado de relações entre os seres humanos, entre os Estados e entre as nações. Então, a Dilma falou grosso e falou direito e o Obama calou e se omitiu como é do seu feitio. Infelizmente, é um presidente que todos nós depositávamos esperança nele e se revelou um presidente de quinta categoria. Parabéns à Dilma e parabéns aos brasileiros que ela falou que estava entalada na nossa garganta há muito tempo. E dizendo isso, fazendo esse sermão aqui meio raivoso, eu encerro Câmera Aberta Sindical agradecendo a todos e a todas que nos assistiram e nos assistem sempre. Forte abraço e até quarta-feira que vem. Legenda Adriana Zanotto Tchau.